1, 2, 3 e... JÁ! Vamos lá, mano! Nossa! Tem uma galera caindo! Tem que cair direto numa arma já! Obvindo as ultimamente 2 tortas... Paraguai! Peguei a Bolt! Peguei a Scarcenseada! Ai meu Deus do céu! Vixi, usaram o fordento! Morreu! Matou na Bolt? Matei na... Na granada grudenta! De novo! Ah, mentira! Que essa não foi! É minha, tá? Nery! KK, sei lá! Não, era o KK! Nery, vaza daí! Vaza daí! Eu tô sem munição de AR! Alguém tem munição de AR! Ah! Filha da mãe, mano! Eu tô sem munição de nada! Ah não, tenho sim! 18! 18! Vem aqui! Já serve! Bela! Nery, não finaliza ele! Não finaliza ele! Ah, é... Ferrou o negócio do saco! Porra, Nery, eu ia causar dano! Tem uma caída, tem uma caída! Não tem mais! Ah! Fica parado, mano! Alguém! Nossa, 270! Toma! Foi? Foi! E foi 50 metros ainda! Foi 50 metros ainda! Acabou o povo! Aqui, 3 balas! Toma aqui! 3 balas! Eu acho que eu já fiz aqui a missão com ela! Pega aqui, ó! Que é licenciada! Caraca, Bela! Eu acho que eu acabei de fazer! Não tenho certeza, tá? Nossa, que kill linda que eu fiz agora! Tá, relaxa! Que kill linda que eu fiz agora, hein? Kaká! Boa! O cara tá vindo em linha reta ou não? Não vai ficar assim, né? Acabou por aqui, galera! Só tem o loot! Acabou! Só precisou lootear agora, né? Ah, tem outra bolt ali! Um cara tava atirando, eu acho que em vocês! Eu acho que era em vocês que o cara tava atirando! Ele tava atirando pra cá, pra onde vocês estão agora! Aí eu joguei a granada grudenta, prendeu no cotovelo do cara! Eu ia, rapaz! É que tu mesmo, tá ligado? É, pergunta! Quem tem munição de sangue? Eu tenho 3! Nossa, tava todo mundo com o bolt nessa partida! Eu tenho 3 balas! Aceita! Já, já vou largar aqui! O Nery, cê tem? Aqui, Kaká! É só frio, cara! Escudão de 50, alguém tá levando? Não, eu tô levando escudinho de 25! É melhor levar alguém cura, véi! Tá duro! Assassin, tem 12 ali dentro daqui, tu gosta! Eu tô levando kit! Tô levando batadura! Assassin, aquela 12 de 2 tiros, dentro da minha casa aqui! Ah, vamo, né? Eu não gosto de me arriscar não, mano! Vou andar normal! Eu usei o Assassin! Eu tô com uma pump! Verde! Nossa! Passa ela, tô com tática! Acabei de pegar uma tática verde! Cadê ela? Valeu! Valeu, Nery! Tá, peguei a munição de rifle! Achei gente na minha frente aqui! Entrou na casa! Entrou na casa? Ainda não! Nossa, um cara aqui! Tem mais gente! Tá ao seu lado essa... Ô, Nery! Calma, Nery! Não mata, não mata! Já mata! O outro tá aqui embaixo! Pera, não mata! Já foi 100 de dano que eu dei! Não finaliza, não finaliza! Ah, eu finalizei o cara que tava caído já! Mostrar uma granada nessa casa! Aquele cara vai buscar na sniper! Calma! Achei! Ah, os caras tão se mexendo muito, mano! Certei! Ó a granada! Granada, Kaká! Já vi! Ai! Nossa, quase! Quase que ele me pega! Tô ferrado! Acabou minha munição! Acabou minha munição! Não! Minhas construções são sempre bocas, velho! Porra! Bela! Foi quanto? Não sei! Eu dei uns cheirinhos nele antes! Foi mal, Nery! Eu tentei te salvar ali, mano! Não deu! Não deu! Minha construção bugou de novo, mano! O maluco atravessou minha construção! Aí... Eu fui subir... Botou o teto no lugar errado! Hum... É... Assassin! Me dá bala de doce! Tô zerado aqui! 72 pra tu, ó! De presente! Nossa, velho! Tem bala de doce também? 12 eu tenho que dividir! 30! Valeu! Nossa, vamos ter que correr, hein! Eu não matei nenhum dos caras, velho! Só dei dano! É, não vai... Não vai falar quantos... Quantos danos que eu dei! Bem, eu... Eu acho que eu causei 105 de dano de... Eu acho que eu causei 160! Agora! Os caras sendo depósito! Foi 2 de 23 direto no escudo do cara! E eu... Finalizei um cara que tinha caído! É, só corre, mano! Vamos pra safe! Não adianta brigar com eles, não! Duou, hein! Duou versus squad! Ah! Vou arriscar aqui! 40 segundos ainda pra começar a fechar! É, nada demais! Você não precisa de escudo não, né, KK? Se for de 50, é sim! Não, de 50 eu também preciso! Só tenho de 25! Ai, que pega, né! Tem que tentar, né! O pior é se o cara for o mestre da Sniper! Levou um tiro e ele olha pra cá! Tá eu correndo, tá ligado? Sobrando aqui! Ele me dá só uma! Cara, eu acho que com 3 kills... O chifrezinho começa a subir! Aqui! Na picareta! E com 5 ele começa a brilhar! Eu vi em vídeo! Só que eu acho que eles atualizaram isso hoje! Porque ontem não tava assim! Se liga? Uhum! É, o certo era ter um efeito também, né, pô! Sim! Igual a outra! Ah, vamos lá! Eu matei pouquíssimo, cara! Você matou quantos? Dois! Dois? Eu também! Um na Sniper e o outro na... Nesse... O Nery matou dois? Acho que sim! O Nery saiu, tá ligado? Eu matei 3! 3! Tem uma base lá em cima, Kaká! No S! 165! É, tô vendo! Cê vai dar montanha no deserto! Uhum! Bem, tamo na safe! Vai querer ir pra onde agora? Vamos esperar a safe fechar! Vamos decidir! É! Tem gente lá na montanha! Tem gente voando lá agora! O cara tá parado! Tem gente voando lá! Tá, a gente vai ter que... Vamos, vamos pra safe! Campos fatais! Vamos pra campos! Eles tão... É, campeirando... Ah, tem gente que não sabe jogar não nesse jogo, velho! Mano, esse cara tá em base lá em cima! Saiu do COD e tá indo pro Battle Royale, tá ligado? Tá ligado! Boa! Tá mirando em tua agora! Ó! Esquece eles, Cacá! Só vai! Eles tão na posição muito mais desfavorável! Ih, voou! Hum, tá vindo pra cá! Não, um deles não! O outro tá! Acertei demais um cara! O atemporal! Não, é deia minha, na verdade! Derrubei um! Deu bem outro! O quê? Ah, mentira que você não morreu pra dois tiros dessa... Doze, mano! Ele perdeu 111 em um e 40 no outro! Não, uma língua acertei demais! Vou pegar essa doze daqui! Eram três? Era! Ah, tá! Eu matei um, você matou dois, né? Ah! Ah, Cacá! Foi mal, mano! Foi! Ah, sobrou! Aqui, ó! Escudinho de 50! Eu rodei um deles! Não, tem o Chug! Vou rodar o Chug! Vou guardar o escudinho, então! Nossa, tinha três! Sobrou dois ainda, mano! Quem é que eu roda o escudinho? Roda os escudinhos, deixa que eu guardo o Chug! O cara não tinha nenhuma sub da hora, não? Eu já tô com uma SMG ainda... Não gosto! É, o cara não tinha nenhuma sub! Você já fez isso dos dentes de dano aí com a escala estenciada? Não, longe disso! Ai, caraca! É que eu gostaria de... Tinha outra escala estenciada aqui, mano! Eu peguei uma dourada e eu larguei a roxa! Aqui! Vou levar esse escudinho aí de 25! Beleza! Eu não entendo essa 12, mano! Eu tava grudado no cara, dei dois tiros! Um tirou 40, o outro, como o Nélio disse, tirou 100 e tanto! Velho! Ó, tá? Tem gente no O! Eu não tenho como mirar neles! Tá parado! No O! 255 Tá com o Sniper ainda? Tá do lado o quê? Do lado o quê? Tá numa construção grandona, numa escada ali, ó! 285! Três caras! Ah, tô vendo! Tá atirando em alguém! Tá brigando com alguém, pelo que parece! Se parar, eu vou atirar! Nossa, não pegou! Porra! E continua lá! Acertei! Chegou a matar? Não, meu... Deixa os caras se matando agora, mano! Tem nove vivos, ó! Tiveram que pular, eles! Nossa, esse cara pulou a minha bala! É o quê? Deixa, 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 deixa os caras! Tô dando tiro de silenciada, mano! Tentando catar! Agora eles correram pra cá, hein! Acho que viram a gente! Nossa! 50 de dano! Crítico na cabeça! Nossa, que mentira! Hum, tomou! Quer rushar ou não? Os caras já tão rushando, eles! Ah, bela! Pegar aqui, pelo menos! Sim! 243 metros de distância! Era um 4 ali, se não me engano! É os últimos! Vai, jump! Vai! Ah, é! Acabei de fazer a missão! Ó, tem um cara invisível! Pra esquerda! É! É! Aonde? É, na sua floresta! Tá na floresta! Acabei de achar! Deu B1! Deu B1 na Insight, pessoal! Acertei mais um! Um deles tá morto, tá? Porque eu derrubei na Insight, ele não vai dar pra reviver! Só que tu... Tá exposto, assassino! Se mexe! É, cuidado que vai chegar um cara nas nossas costas, tá? Aí, ó! Matei um deles! Kaká, vão ter que se mexer aqui! Vamos! Cuidado que tem um... Na base! Acertei o cara! Cuidado com a floresta! Acertei de novo o da frente, ó! Ele tá sem vida, assassino! Dei 105! Vem pra safe! Vem pra safe! Cuidado com a floresta, mano! Ah, foi mal, Kaká! Eu te tampei! É, verdade! Cuidado com a floresta! Pode chegar um cara nas nossas costas ainda! Acertei ele direto na vida! Tá direto na vida! Dois deles tá só na vida! Outro direto na vida! Três deles tá no direto na vida, então! Dá uma avançada, dá uma avançada! Vai que eu tô dando uma segura! Agora fodeu! Nossa, não tá construindo! Deu bem! Boa! Vai, Zé! O quê?! What?! Boa! Tá bom, então! Tá só na vida! Tá só na vida! Matei! Boa! 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 O cara não queria morrer, não, velho! Eu vou rodar o Chug só por precaução! Vou rodar o Chug só por precaução! O Chug só era o que tava invisível! Sim! Eu não sei onde ele tá agora! Ele tava na floresta! Tava! Cara, se agora eu não completei... Eu vou ficar boladíssimo! Tô atirando em Val! Eu que tô com o Grappler, tá? Com o... Com o... Eu acho que ele tá na plantação! Pode ser! Você tem granada? É, podia tá aqui, né? Se tiver, joga na plantação! Não tenho! Não tenho granada! O cara sumiu, tá ligado? O? 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 Eu não acho. Anda junto vocês, anda junto. Sim. Achei tá muito na plantação, velho. Com certeza. Opa! Eu tô atirando em vão, tá? Tá. Tá na plantação. Ali, Assassin. Do lado da rampa. Esquerda, esquerda. Esquerda. Ali, ó. Mais pra esquerda. Quase na frente da árvore. Aí, aí. Não. Pra frente, Assassin. Tá indo lá pra trás. Olha lá. Sai. A safe tá movendo pra ele. Puta, beleza. Me acertou. Matei! Woo! GG! Com a skin nova. Com direita jogada. Com o desentupidor, hein? Mataram quantos? Quatro. Cinco. Três. Uh! Eu matei oito. Matou oito. Oito e cinco assistências. É... Treze mais três. Dezesseis. Tá bom. Tranquilo. Vamos lá. Cinco com seis. Eu matei cinco com seis assistências. Boa. Galera, tamo junto. Eu tava tentando cumprir desafio nesse videozinho daqui. Mais importante é que a gente ganhou aqui com a skin nova. Não esquece o likezinho maroto. O canal de todo mundo tá na descrição. Até a próxima. Valeu e fui!